Música No segundo ano consecutivo as crianças tiveram a missão de abrir a corrida do TRT de Goiás. A sexta edição do evento comemorou o Jubileu de Prata do TRT da 18ª região. Além da data festiva pelos 25 anos do tribunal, o momento foi importante para alimentar o espírito de solidariedade. Um posto de arrecadação de água mineral recebeu doações dos participantes para ajudar as vítimas da tragédia ocorrida na cidade de Mariana, em Minas Gerais. O combate ao trabalho infantil também foi lembrado mais uma vez. Amanhã foi de incentivo ao esporte, despertar para brincadeiras saudáveis, conscientizar sobre a importância dos estudos. Esses foram alguns dos ingredientes que tornaram a corridinha infantil tão especial. O presidente do TRT de Goiás, desembargador Aldon Talhalenha, entrou na festa e ficou satisfeito com o alcance do evento. É a nossa luta, isso representa a nossa luta do Tribunal Regional do Trabalho contra o trabalho infantil, mostrar para toda a sociedade que o lugar da criança é na escola e em atividades lúdicas, brincando e aproveitando a vida compatível com a idade, aquilo que toda criança brasileira merece. Essa corrida é um exercício de cidadania, de civilidade e só faz aproximar o nosso tribunal do cidadão goiano, do jurisdicionado e nós nos sentimos muito prestigiados com a presença do povo goiano, dos pais que trouxeram as crianças. Parabéns, que todos possam aproveitar esse evento maravilhoso. E não faltaram atividades para a criançada. Teve brincadeiras no pula-pula, parede de escalada, distribuição de pipoca e algodão doce, presença de super-heróis. Tudo para fazer a felicidade dos pequenos. Os irmãos Bruno e Enzo estavam empolgados. Do pré-pare vem ganhar. A mamãe Joyce é a grande incentivadora e não pensou duas vezes quando ficou sabendo da corridinha infantil do TRT. O esforço é grande, porque a gente veio de Jaraguá, então é um incentivo, meus filhos estavam meio assim parados, então eles gostaram muito, é a segunda corridinha deles e a gente sempre está aqui participando em Goiânia e vamos continuar. A juíza da Infância e da Juventude de Aparecida de Goiânia, a doutora Estefane Fiúza, também fez questão de prestigiar a corrida. Estou muito feliz da oportunidade de Aparecida de Goiânia estar participando com o Tribunal Regional do Trabalho desse evento. Esse evento é um evento de conscientização de toda a população contra o trabalho infantil, a favor dos estudos, do esporte, do lazer, da cultura, que é direito da criança e do adolescente e é dever da sociedade, do poder público e do Estado. E a juíza marcou presença também como torcedora de uma turma muito especial, as crianças da Guarda Miríndia Aparecida de Goiânia, que são acompanhadas de perto pelo Juizado da Infância e Juventude da cidade. A equipe da Prefeitura de Anápolis também aceitou o convite e já chamavam a atenção pela seriedade com que encaram o esporte. Para eles, o atletismo representa o caminho do bem e até mesmo um sonho de futuro como atletas profissionais. Esse projeto, o projeto Zatopec, ele é um projeto realizado pela Prefeitura Municipal de Anápolis, onde a gente trabalha em torno com 50 atletas, variando com a idade de 8 anos para cima. E é muito importante, fico muito feliz com o convite que fizeram para a gente vir participar dessa competição. Essa iniciativa é muito importante, dessa corrida infantil, porque normalmente a maioria das competições é mais para adultos. Diego, um dos atletas da equipe de Anápolis com apenas 10 anos, já se destaca em cada competição que participa. Meu sonho não é ser corredor, mas também eu quero formar em medicina e também a preparação para corrida é muito grande, porque eu treino 3 vezes por semana, embaixo de chuva e sol, treinando e venho aqui para a expectativa de ganhar. Foram 500 crianças inscritas, desde um ano de idade dando os primeiros passos até os maiores de 13 anos. E quando chegou o momento mais esperado, a criançada deu um show, começando pelos pequeninos, da categoria Fraldinha. Acompanhados pelos pais, eles percorreram 50 metros, que para eles foi uma verdadeira vitória. E na medida que ia aumentando a idade, aumentava também o percurso. No final, foi uma grande festa e todos foram premiados com medalhas. Receberam também lanche para recuperar a energia. E a brincadeira só terminou com a corrida dos treinadores e também dos super-heróis. E nada melhor do que a energia positiva dessa criançada para abrir a sexta corrida do TRT de Goiás. E a expectativa para a corrida dos adultos, que já é tradição no estado, aumentou ainda mais. E quem conta tudo para a gente é o repórter Gustavo Toledo. Pois é Marina, a corrida de rua agora é para gente grande. Cerca de 1.500 pessoas se inscreveram para participar da prova. E mesmo com o seu ameaçando chuva, o pessoal por aqui está bem animado. Porque a chuva, ela não atrapalha. A chuva faz estimular mais a gente, faz a gente acelerar mais. É, mas a chuva não caiu e rapidinho o tempo melhorou. Antes da corrida, muitos participantes aproveitaram para dar uma aquecida no corpo e recarregar as energias com uma alimentação mais leve. Tem que comer bem porque a competição não é fácil não, né seu Edécio? Com 65 anos, ele vai enfrentar 10 quilômetros de corrida. Já não é problema. O problema é a vontade, ter saúde e correr, né? Enquanto alguns vêm com sede de vencer, outros querem mais é fazer exercício físico e se divertir. Acaba que você sabe conhecer as outras pessoas que estão correndo, faz amizades, começa a treinar junto, conversar. E faz bem para a saúde também, né? Ah, num momento como esse, não pode faltar aquela foto da turma. Todo mundo sorrindo. E, povo bonito, mas chega de foto porque está na hora da largada. Vai começar a sexta edição da corrida do TRT de Goiás. Vamos lá, atletas? Todo mundo correndo, dando o melhor de si, porque o caminho não é moleza. Os percursos são de 5 e 10 quilômetros. Tem que ter condicionamento físico. Espera aí, tem apenas 15 minutos de prova e o campeão dos 5 quilômetros já cruzou a faixa de chegada. Que rapaz rápido, hein? E essa é a segunda vez consecutiva que Raizão conquista o primeiro lugar na corrida do TRT. No ano passado, ele venceu na categoria 10 quilômetros. Sim, a superação e questão de honra, né? Os três, lembrar dos três que fez. Perfeito agora, os três. Tá feliz? Feliz sim, com certeza. E olha só quem ganhou na categoria feminino. Vani tem 57 anos e deixou muitos marmanjos para trás. Ela já soma mais de 80 troféus. Eu comecei a correr quando eu vi que eu era capaz. Independente da idade, eu tentei desafiar os meus próprios limites e consegui. É a mulherada deu um show nessa competição. A deficiente visual Mônica Jesus ganhou na categoria para portadores de necessidades especiais. E Tânia Cruvinel, na dos servidores da Justiça do Trabalho. Foi muito boa. A gente quase acha que não dá conta, mas consegue. Foi uma prova muito difícil, porque o início da corrida é subida e o final também, cerca de um quilômetro, é só subida. Então é muito pesado esse percurso, mas ele é ótimo, é excelente. Correndo ou caminhando, subindo ou não ao pódio, no final todo mundo fica feliz, porque o importante mesmo é participar. Ainda mais porque essa edição da corrida teve um gostinho especial. Marcou as comemorações dos 25 anos do TRT de Goiás. E depois de tanto suor e corrida, que tal uma boa música para comemorar? A festa terminou com a premiação dos vencedores e, claro, muita animação. O TRT agradece a participação de todos. Até o ano que vem. O TRT agradeço. E aí 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 E aí